É isso aí Manuela, aqui do Bronco CPI representando Alvorada aí, tudo beleza aí pela essa grande participação que tu teve na nossa Secretaria da Juventude lá em Esporte, transformando a cidade, mostrando para a juventude que o negócio é sério e nós temos que buscar cada vez mais informação, então eu deixo um grande abraço para ti aí porque tu tá ajudando a resgatar muitas vidas em Alvorada. Tamo junto!